Aí, Asiático do Mal! Asiático do Mal! Não, 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 não! Saudações, rapaziada! Beleza com vocês? Tudo certo? Aqui é o Captain Mask e estou trazendo mais um vídeo de... Vivendo nas Alturas! Uuuuh! Bem, pessoal, eu já completei algumas missões, né? Nós já estamos no Level 1 e olha como está bonito a nossa fazenda. Olha que coisa bonita! Já estamos progredindo. Pessoal, eu fui adiantando as coisas e eu sou uma mula! Uma mula bem grande e estúpida, chamada Captain Mask! Porque eu peguei ferro o suficiente para fazer uma armadura, uma espada e um capacete. Eu tinha feito tudo isso e... caí! Aí eu perdi tudo. Fui em busca de ferro, não achei mais, só ferro o suficiente para fazer uma espada. Só que é o seguinte, pessoal, aquela dungeon que era para a gente desbravar, eu achei ela! Ela está aqui embaixo! Só que eu não sei o que tem aqui. Eu sei que é uma dungeon. Vamos abrir aqui? Deixa eu tomar cuidado. Oh! Oh! Ai! Travou! Já não dá mais para cavar mais para baixo. Vamos abrir mais um espacinho aqui. Aí! Está legal agora. Deixa eu passar isso aqui para o 1. Caso tenha muito bicho, eu consiga escapar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Ai, que susto! Pô! Ai! Jesus! Filho da mãe! Que susto, lazarento! Ai! Ai, asiático do mal! Asiático do mal! Não, 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 não! Asiático do mal! Asiático do mal! Sai! Olha isso! Olha isso! Nossa! Nossa! Estou perdendo muito! O pessoal ferrou, velho! E agora? Como é que eu vou matar eles? Ai, ai, ai! Fiz merda! Fiz merda! Ai! Mais merda ainda! Pera! Vou morrer! Morre! Vou morrer pela bruxa! Ai, Jesus! Agora eu tenho que ir lá buscar! Ai, meu Deus! E agora? Como é que eu vou buscar isso aqui com a bruxa lá? Ai, Jesus! E agora? Como é que eles estão me acertando? Gostaria de saber como é que eles me acertam! Olha isso! Olha, de algum jeito eles estão me acertando! Ah! Ah, tá! Beleza, calma! Aí! Trava aí! Beleza! Desgraçada! Morre, Lazarinho! Morre, 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 morre! Morre, filho da mãe! Morre! Não! 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 Ela tá aqui! Ai, meu Deus! Tem outro caminho! Eu sei que tem outro caminho! Ai, ai, ai! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Não! Não! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Não! 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 Não, tio! Não me acerta, não! Ah! Morre, desgraçada! Agora você morre! Miserita, não! 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 E aí, pessoal! Danou! Danou-se! Ai! Vou ter que mudar para o Paceful! Senão eu vou morrer! Pacífico! Ufa! Beleza, pessoal! Voltei! Como vocês podem ver, meu jogo bugou inteiro! Ainda tá no Pacífico, porque não vai ter jeito, pessoal! Eu joguei aquela lava lá, eu tirei a raiz dela, só que ainda tem lava pra trucotelado, não era pra ter! Então, beleza! Eu vou considerar que eu consegui desbravar essa dungeon, apesar de não ter feito isso, tá certo? E eu cheguei no baú e acho que está na hora de abri-lo, vamos ver! Oh! Livro, estante, estante, estante! Diamante, obsidian... Oh! Diamante é bom! Será que tem alguma coisa escrita no livro? Não! Bem, agora a gente tem que sair daqui! Só que eu não quero morrer! Ah! Eu tô sem picareta! Não, 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 não! Morri! Não! Ah! Beleza, pessoal! Cheguei de novo e está tudo aqui! Eu não perdi nada, graças ao bom Deus! E vamos sair daqui! Eu não aguento mais essa lava! Maldito! Onde é o caminho? Pra cá? É pra cá? É, é pra cá! Vamos para casa! De uma vez eu não aguento mais lava! Peraí, está certo que não foi do jeito que a gente queria, né? Mas está bom! Conseguimos dois diamantes! Agora eu não sei pra que serve! Eu não sei se é pra fazer uma mesa de encantamento! Eu acredito que sim, né? Porque já tem as quantidades certas de obsidian, diamante e livros! Bem, eu vou fazer! Vai ser isso que eu vou fazer no próximo episódio! E... Deixa eu ver no livro o que a gente tem que fazer no próximo também! É... Cadê o livro? Eu perdi o livro! Oh, Deus! Bem, calma! Onde eu baixei tem todas as regras! Pessoal! Eu vou... Encerrar esse vídeo por aqui, tá certo? Obrigado por ter assistido! É... Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei! Se gostaram bastante, favoritem o vídeo! Que isso vai ajudar muito pra mim! Por favor! Pessoal! Tomem cuidado! Se cuidem! E até a próxima! O capitão vai deixando o seu posto! E fiquem bem! Falou, pessoal!